Colheita do milho em andamento em boa parte dos estados produtores do país. Vamos saber agora como é que vem o valor da saca de milho. Esse valor é uma média entre os principais produtores, os oito estados produtores de milho do Brasil, que nos últimos 30 dias teve queda, mas uma queda pouco superior a 1%. Vamos ver então como é que se comportou o valor para a saca de 60 quilos do milho. No dia 1º de maio eram R$ 22,88 a saca. No dia 15 do último mês chegava a R$ 22,66, praticamente em linha com a abertura dos valores no mês de maio. Já no dia 18 o dólar disparou e fez com que tivesse aí uma ajuda para o preço do milho e chegou a R$ 23,44 a saca, é o valor mais alto dessa série dos últimos 30 dias. Já no dia 24 recuava R$ 22,83 e agora dia 1º de junho R$ 22,61, o valor é muito próximo ao que acontecia no dia 1º de maio, contudo queda de 1,18%. Vamos ver agora como está o preço do milho nos portos do Brasil. Começa trazendo Paranaguá, que no acumulado dos últimos 30 dias registra um recuo superior a 1,5%. Mas nessas semanas a cotação chegou a operar em cotação mais alta por conta do dólar elevado aqui no Brasil. Vamos relembrar então o último mês para o milho no porto paranaense. No dia 1º de maio o valor era de R$ 59,50 a saca de 60 quilos. Já no dia 11 caía para R$ 29,00. E no dia 19, como reflexo do dólar alto no país, cotação do milho subia para os R$ 30,00 no porto de Paranaguá. No dia 23 de maio, voltava para a casa dos R$ 29,00, patamar que se mantém até a data atual, 1º de junho. Com isso, há um recuo de 1,69% no período, ou seja, R$ 0,50 a menos por cada saca negociada. Destaque agora para os valores praticados no Porto de Santos, Porto de Santos também nos últimos 30 dias com recuo. Observe aqui que a saca de 60 quilos do milho, ela vai recuando 1,67% nesse período considerado. No dia 1º de maio eram R$ 30,00 a saca. No dia 8, recuou a R$ 29,50. No dia 19, R$ 30,50. Chegava esse valor com a alta da moeda norte-americana. No dia 25, caiu para R$ 29,50 e vem mantendo esse valor nesse 1º de junho. Portanto, nos últimos 30 dias, preço do milho no Porto de Santos com recuo de 1,67%.